A comitiva da governadora Rosiana Sarney visitou três municípios da região Tocantina. Em Vila Nova dos Martírios, foi inaugurado um hospital moderno com 20 leitos para atender a população, com várias especialidades. Obras também foram vistoriadas pela governadora. A tarde, a agenda de compromissos foi em Davinópolis, onde mais uma unidade hospitalar foi inaugurada. Com os serviços de pronto atendimento, cirurgia, obstetrícia, raio-x e exames laboratoriais. Mais de um milhão investidos em equipamentos. A governadora ressalta a importância dos investimentos para a região. Agora vão ter uma assistência digna de saúde. Então aqui nós estamos entregando agora esse hospital em Davinópolis, que vai entrar na nossa rede. A unidade hospitalar que foi inaugurada pelo governo do estado vai beneficiar, além do município de Davinópolis, os povoados Água Viva, Primeiro de Maio, Alegria, Jussara e Vila São Luís. Em média, são mais de 12 mil habitantes. Vai ser um diferencial para a região, porque o governo tem investido nos pequenos municípios para que possa desafogar os grandes centros como Imperatriz. E quem, claro, saiu ganhando foi a população. Pegava o ônibus, quando não era, pegava ambulância. Quando não tinha ambulância, ia mesmo de ônibus. Para Imperatriz. Esse é um dos grandes e bons benefícios que nós recebemos aqui no município.